Conselho para o baterista que passou pelas dificuldades que você conhece bem no começo de carreira, não tem dinheiro para comprar uma bateria, ou dificuldade para achar a banda certa, até você achar os colegas aí que você se identifique artisticamente, o que você diria para aquele sprister com 15, 16 anos ali que estava passando por tudo isso? Volta, quer dizer, entra numa faculdade. Vai ser advogado, né? Vai ser qualquer coisa, cara. Cara, eu fiquei muito feliz quando meu filho não quis ser baterista, porque quando o pai tem uma personalidade muito forte, tipo a minha, então é natural que o filho e o Arthur, quando ele tinha dois anos, começou a batucar com o baquete, eu falei, meu Deus, não acredito que ele vai ser baterista. Você podia dar um baixo para ele, o baixo é mais fácil. Não, cara, eu não queria que ele fosse músico, entendeu? Porque só o fato dele ser meu filho já ia ter uma puta numa pressão, né? Esse cara é filho do Aquiles, então ele já não está mais no 0x0, ele já tem que estar cinco gols na frente para chamar atenção. Então eu fiquei feliz quando ele desencanou disso, cara. Hoje em dia ele está super encaminhado para o mundo das artes, pintura, arte, desenhos, então ele está já fazendo, já imaginando a vida dele daqui a 10 anos, trabalhando em algum estúdio aqui de Hollywood, fazendo as coisas que ele gosta. Mas, cara, o que eu falaria, é o que eu tenho falado, eu estou fazendo pela primeira vez uma mentoria para 25 pessoas, junto com o Diogo Mafra e com a Monique Gonçalves, que está sendo muito legal, porque a gente está compartilhando coisas que a gente passou, que a gente fez em uma época que não existia as coisas que tem hoje, né? Então, assim, a minha experiência é de uma época que era, tipo, aquele ideal punk, né? Faça você mesmo, porque isso aqui, você não tem nem como se espelhar em alguém, porque ninguém fez isso, né? Então você tem que fazer, você tem que trilhar. Então, assim, é muito difícil, né? Você dá o conselho para uma pessoa, porque você nunca sabe se aquela pessoa vai fazer da forma como você fez, né, cara? Eu tenho um foco absurdo até hoje, né? Eu curto o que eu faço acima de tudo. Então, para muitas pessoas, ir para um estúdio praticar é um pesar. Para mim, é uma puta de uma festa, é um prazer, entendeu? Eu poder sentar na bateria todos os dias e tocar, e ter uma estrutura surreal, assim, onde as pessoas batem o olho e falam, cara, isso é tua sala de prática? Isso é onde você pratica? Mas foram anos, né, cara, de foco, de batalha e acertando, errando, levantando, acertando outra vez, até encontrar o seu caminho para você fazer as coisas certas, né? Então, assim, cara, o que eu diria é, se você quer realmente isso, vai, não pense que as pessoas vão te ajudar, especialmente no mercado de hoje, que tem muito mais competitividade que na época que eu comecei, porque na época que eu estava fazendo aulas, engatinhando na bateria, quem tivesse um VHS tinha uma bíblia com informação importantíssima, né? Hoje em dia você acha tudo gratuitamente no YouTube, então o mercado mudou muito, o mercado está inflamado e é muito difícil você ter destaque, porque todo mundo tem informação para tudo que está sendo feito, né? Então, assim, cara, eu acho que a coisa mais importante, o jeito que eu consegui me manter no mercado foi criando uma identidade musical onde a pessoa não tem dúvida, assim, tipo, nem dentro do mercado de metal e nem dentro do mercado de bateristas, o cara que conhece um pouco batera sabe, bom, esse é o Aquiles Tocando, entendeu? Porque eu me especializei naquilo e eu nunca fui burrão de querer abraçar o mundo, de querer achar que eu era limitado, que eu só tocava bem um estilo e tal, eu falei assim, cara, é isso que você gosta? Então, foca nisso e faça isso de uma forma que só você faria, entendeu? E foi isso que eu fiz, é isso que eu vivo hoje em dia, né? Eu sempre quis ser o Aquiles Prister que eu sou hoje e eu sempre vou ter orgulho do Aquiles Prister pessoa e do Aquiles Prister músico, porque ele representa exatamente o que eu quero ser, entendeu? Não existe nada que eu gostaria de fazer na minha carreira que eu não faço, eu levo a minha carreira diariamente do jeito que eu quero, mas é isso que eu falei, é diariamente, porque todos os dias, você fazendo um pouquinho, lá no final vai contar um montão, então se você não fizer por você, pode esquecer que enquanto você tá tirando uma soneca, você tá com preguicinha, você tá achando difícil, tem um carinha lá no outro lado do mundo que ele quer a mesma coisa que você, mas ele tá fazendo a parte dele, então você já ficou pra trás um dia, e aí você vai ficar pra trás dois dias, três dias, quatro dias, uma semana, dois meses, um semestre, um ano, e quando você vê, você cansou e você vai voltar pra fazer algum trabalho que você odeia e você vai ser eternamente um infeliz.